Aprenda e vivencie os princípios bíblicos no programa Examinando as Escrituras. Eu quero agradecer a sua audiência com vocês debatendo muitos temas, debatendo assuntos bíblicos e examinando as escrituras. A apresentação, Pastor Robson Vander. O tema de hoje é um tema muito relevante para a vida cristã. Programa Examinando as Escrituras. Estamos de volta com a RBC Notícias e neste bloco você confere. Câmara Legislativa abre processo de impeachment contra a Ruda. O governador afastado e preso do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi notificado nesta segunda-feira de que a Câmara Legislativa abriu processo de impeachment contra ele. Suspeito de comandar um esquema de pagamento de propina, Arruda tem a partir de hoje 20 dias úteis para apresentar a defesa. Pelas regras da Câmara, Arruda pode renunciar ao mandato para escapar da cassação até o início da segunda votação em plenário para evitar a perda dos direitos políticos. A expectativa é de que o processo seja analisado pelos deputados em abril. A Assembleia Legislativa de São Paulo deve instalar uma CPI para investigar o suposto esquema de desvio de verba da Bancup, que é a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. O promotor José Carlos Balatti, do Ministério Público de São Paulo, analisou mais de 8 mil páginas de documentos do processo, que envolve o desvio de recursos, e concluiu que a direção do Bancup movimentou 31 milhões de reais em cheque para a própria cooperativa. Para Blatt, há indícios de Caixa 2, uma vez que recursos repassados ao partido não constam dos registrados na Justiça Eleitoral. A promotoria já investiga o esquema de desvio de recursos da Bancup desde junho de 2007. O esquema teria beneficiado campanhas eleitorais do PT e diretores da cooperativa. A fraude teria prejudicado cerca de 3 mil mutuários da entidade e causado um rombo financeiro de aproximadamente 100 milhões de reais. Os professores e funcionários da rede estadual de ensino entraram hoje no segundo dia de paralisação por tempo indeterminado em todo o estado de São Paulo. De acordo com a APOSP, estão sendo aguardados os quadros de paralisação de 93 subsedes espalhadas pelo estado para a divulgação de um balanço mais apurado. Os professores se invindicam reajuste salarial de 34,3% e afirmam que estão com salários congelados há cinco anos. Eles se opõem à incorporação da gratificação em três parcelas anuais. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que em um ano e quatro meses, mais de 20 mil presos foram libertados pelo sistema mutirão carcerário. Segundo ele, o programa passou por mais de 20 estados. O mutirão carcerário é realizado pelo CNJ nos estados brasileiros e tem como objetivo colocar com liberdade presos que já cumpriram a pena, mas que permanecem encarcerados. A inadimplência dos consumidores teve queda de 3,1% em fevereiro em relação a janeiro, segundo o indicador da Serasa Experian divulgado nesta terça-feira. A diminuição foi decorrente principalmente do recuo de 4,6% na inadimplência dos cartões de crédito e financeiras. No confronto com o mesmo mês do ano passado, houve redução de 2,2%, registrando maior recuo entre os meses de fevereiro desde 2004. As dívidas com os bancos responderam pela maior parcela da inadimplência do consumidor no país no acumulado do ano, seguido também por cartões de crédito, financeiras e cheques sem fundo. A diferença na taxa média cobrada no cheque especial pelos principais bancos do país passa dos 62%, enquanto que a do empréstimo pessoal bate os 33%, de acordo com o levantamento do PROCON São Paulo. A pesquisa mensal de taxas de juros de empréstimo pessoal e cheque especial realizada pelo órgão mostrou que a taxa média geral cobrada em março ficou inalterada na comparação com o mês anterior, de 5,17% ao mês no empréstimo pessoal e de 8,79% no cheque especial. A Bovespa fechou em queda de 0,39%, a Nasdaq teve elevação de 0,25% e o Dow Jones registrou recuio de 0,13%. No dólar comercial teve alta de 0,56%, cotado a R$ 1,79 para a compra e R$ 1,80 para a venda. O euro subiu para R$ 2,44. A poupança teve rendimento de 0,5% e a taxa de desemprego registrou aumento de 7,2% em janeiro. Acompanhe as vagas de emprego com o Wanderson Martins. Confira as vagas de emprego do Pate de Aparecida. Garçom, técnico em química, camareiro de hotel, lavadeira para hotel, motorista de carreta, mecânico de autos e motos, mecânico de caminhão, tosador de animais, diarista, serraleiro. O Pate de Aparecida se localiza na Praça Marechal Deodoro, número 55, centro de Aparecida. Mais informações pelo telefone 3105-7735. Saiba como fica o tempo em toda a região. Música Temperaturas em elevação nesta terça-feira em toda a região. Já quarta-feira será sol entre poucas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Na Serra da Manqueira, máxima de 26 e mínima de 12 graus, máxima de 33 graus em São José dos Campos e Salvaté. Em Guará e Aparecida, os termômetros registram 34 graus, em penda mínima de 20 e máxima de 31. Música Vamos para um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta. Música Música